Agora é o seguinte, você tem se alimentado bem? A gente fica falando das coisas aqui, né? E eu sei que tem gente que tá já na linha, que já tá sabendo fazer boas escolhas, que tá comendo, entendendo que o alimento é o nosso combustível. Esse negócio que a gente, o conceito antigo, né? Que a gente aprendeu de que alimento é prazer. Então comamos e bebamos, e aí a gente come bastante e tal. Ó, tá ficando de lado. Alimento dá sim a sensação de prazer e isso é super saudável. Mas alimento, gente, é combustível. Escolher bem os alimentos é muito precioso pra todo mundo que valoriza a vida. Você que ama tanto a Deus, né? Valoriza esse presente que ele te deu, que é a sua saúde. Vamos conferir agora uma dica muito especial falando sobre alimentação. Vamos lá porque vai ser bom. Hoje vamos falar sobre a diferença dos alimentos diet e light. Normalmente as pessoas pensam que esse tipo de alimento ajuda no emagrecimento. Porém, esse pensamento está errado. Os alimentos diet, por exemplo, são alimentos sem açúcares. Eles são indicados pra diabéticos. Pessoas que têm dificuldade na digestão nesse tipo de alimento. E pra suprir a necessidade de sabor, as indústrias acrescentam a quantidade exagerada de gordura, sódio e muitas vezes adoçantes artificiais. Já os alimentos light, eles têm 25% a menos de um tipo de nutriente. Que pode ser, por exemplo, a gordura, o açúcar, o sal. Isso vai depender de cada produto. Mas não quer dizer que ele é zero. Então ele tem menos quantidade desse tipo de nutriente. Normalmente esses alimentos light, diet, são ultraprocessados. Significa que a indústria mexe muito nos alimentos in natura pra conseguir atingir esse tipo de objetivo. De tanto diminuir a quantidade de açúcar ou diminuir a quantidade de outro nutriente. A minha dica é preferir os alimentos in natura. Como frutas, legumes, verduras. E os alimentos que você tem comumente utilizado na sua casa. Como arroz, feijão, as carnes, frangos, peixes e ovos. Então, preferir alimentos que você não precisa abrir tantos pacotes. Mas sim lavar e consumir. Muito bom. Tá vendo só? Que às vezes a gente fica achando que é uma coisa e não é. Sabe que tem gente que fala assim, ah, mas eu não me alimento bem porque se alimentar bem é caro. Olha, se você comer comida de verdade, comida de verdade, às vezes você tem até no quintal, viu? É só você saber o que é se alimentar bem. Então é descascar mais, desembalar menos. Presta atenção aí na sua alimentação. Priorize os legumes, as verduras. Capricha.